O maior sonho que a gente tinha era ser produtor orgânico, mas a gente não tinha visão de quanto bem faz. E há três anos a gente conheceu o SEBRAE, que é um projeto de olericultura. A gente teve a oportunidade de conhecê-los. O consultor que veio aqui nos orientar sempre falava, pô, tem um mercado que é legal, que é um mercado orgânico. E a gente também sempre teve essa vontade de atuar, sair fora dos defensivos, que são prejudiciais à saúde para a gente. Era eu, no começo, que tomava conta, eu e mais um funcionário. E aí foi crescendo, a partir do pessoal do SEBRAE veio dando assistência, foi melhorando, foi aumentando a produtividade. E durante todos esses tempos, o acompanhamento do SEBRAE, levando a gente nas feiras, a gente participando de rodadas de negócios, já participando de oficinas de curso de produção, onde que ajudou muito a gente também, de próprio gerenciamento aqui da propriedade. Então, é uma ferramenta que, assim, dá para a gente ver o futuro também. A gente acreditou e está aí. Hoje, prosperando muito e cada vez, eu acho que a gente tende a crescer mais. Música 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 Música